Fui no escadão, droga com uma novinha Fui no escadão, droga com uma novinha Ela desce, ela quica, aquece a piriquita Ela desce, ela quica, aquece a piriquita Pisca, pisca a pereira, é cana na pica Pisca, pisca a pereira, é cana na pica Novinha treinada, que se faz de boba Novinha treinada, que se faz de boba Não quer da pereira e não vira e cai de boca Não quer da pereira e não vira e cai de boca E cai de boca, e cai de boca Na rola, na rola, na rola Na rola, na rola, na rola Fui no escadão, tromba com uma novinha Fui no escadão, tromba com uma novinha Ela desce, ela quica Aquece a periquita Ela desce, ela quica Aquece a periquita Pisca, pisca a pereira É cana na pica Pisca, pisca a pereira É cana na pica Novinha treinada, que se faz de boba Novinha treinada, que se faz de boba Não quer dar PPR E não vira e cai de boca Não quer dar PPR E não vira e cai de boca E cai de boca E cai de boca Na rola, na rola, na rola Na rola, na rola, na rola Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.